Mais de 4.500 migrantes de várias nacionalidades foram resgatados no Mediterrâneo quando tentavam atravessar para a Europa a partir da costa Líbia. A guarda costeira italiana, enquadrada na Operação Triton, coordenou a operação que este sábado envolveu mais de 20 operações de resgate que ocorreram a uma distância de 30 a 40 milhas náuticas da costa Líbia. Chegar à ilha italiana de Lampedusa, localizada a apenas 300 quilómetros da Líbia, é um dos objetivos dos migrantes. O país do norte da África, com quase 1.800 quilómetros de costa e a ausência de controle nas fronteiras devido ao caos que reina no país, tornou-se o ponto ideal para os traficantes tirarem proveito do desespero dos refugiados que procuram chegar à Europa.